Aí é o seguinte, seu aniversário é agora, né? Isso é pra mim? É, é coisa simples, mas é de coração. Pega aí, calma. Pega aí. Eu não podia esperar, eu não podia esperar tanto tempo. É um relógio? É, é um pouquinho. Tem um relógio também, tem um relógio também. Não, meu... Tem um relógio também. O que foi? Mas é... Não, me der logo. Fecha de besteira. É de coração pra você. Ah, meu... Que Deus abençoe, que venha ser bênção da sua vida. Ah, meu... Em nome da lança de Leonardo, manda a Rara e é de coração. É de coração. Pegue. O que é, hein? É, não vai... Pegue! Não, sai, ó. Não, não quer nem coisar a saia, macho. Deixa eu olhar. Ó, como eu sei que você gosta de colecionar essas coisas, tá? É, relógio. Eu tô, assim, acrescentando mais uma peça ao seu acervo que você tá colecionando aí agora. Cadê? Deu a tesoura aí? Pega aí, menina. Ó, aí é a primeira parte do presente. A segunda parte tá lá, que ele tá incompleto aí, entendeu? Sim. É um cartãozinho. Ih, gente, é um cartão. É, é um cartãozinho. Mas só... Pega aí. Eu nem gosto de parabéns, você acredita? Feliz aniversário. Você já gosta desse parabéns? Tem um cartão. Tem. Gente, quanto tempo faz esse negócio de cartão? É uma coisa tão de Ned Boy, lindo. Meu Deus, acho que eu vou voltar a gostar de parabéns. É só a letra, é? É. Feia. Com todo... Com todo carinho e consideração pelo seu dia especial, parabéns, Mandahari. Mentira. Mentira. Olha aí. Mentira. Aí. É só uma parte. Mentira. Eu lhe convido agora a ver a segunda parte do presente. Tá incompleto aí. Gente. Gente. Mentira. Só vai saber se é verdade se vê a segunda parte. Tá lá embaixo. Vamos, mulher. Vamos, vamos, vamos. Não importa. Vamos. Ah, vai mariar o que foi. Eita, todo mundo deu fé do hotel. Oi, gente. Oi, coisas gostosas. Eita, canto. Avistaram. O avistou. São meus vizinhos. Divirtam-se. Olha o povo lá. Pega aí. Pra vocês verem o que vocês fazem comigo. Minha vida vai de zero a cem todos os dias. Pra que viver num mundo só se você pode viver em tudo? Vamos ver comigo. Tony. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto